Mais um vídeo do que não tem No vídeo de quarto não teve Aí eu tô dando no começo agora Pra não esquecer no meio do vídeo Então tô dando beijo logo no começo Inclusive no começo também deixa o seu like aí Se você não gostar depois você desclica no like Mas deixa o like aí que o like ajuda muito a gente Você não tem noção do quanto ajuda Sem mais passada a gente foi surpreendido com a notícia de que a Marina Mendoza estava grávida E eu posso provar que ela vai ser a melhor mãe do mundo Sem ela foi igual a nossa mãe Porque pelo menos a gente já percebeu que as músicas da Marina Mendoza já se encaixam com a nossa mãe Inclusive a gente fez vários vídeos aí Minha mãe sofrência que inclusive vou deixar um card aqui em cima pra você Toda vez aparecem esses cards aqui e me assustam Tem que ser acostumado E tem vários vídeos de mãe sofrência que a gente mostra que a nossa mãe se encaixa certinho com as músicas do sertanejo Mas agora a gente fez exatamente a nossa mãe é Marina Mendoza Então confere aí Ficou podre isso aqui Ficou horrível, né? Confere ainda aí Ainda fez o rodadinho do dedo Ai mãe, calma Mãe, calma Tá rindo aí, mãe, tá rindo aí Bem feito Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Mamãe Se a senhora pudesse imaginar alguém bebendo água na taça da senhora de decoração Seu dedo eu só ia fazer Me dá um arrepio só de imaginar Pois vem cá com tua coisa pra mostrar pra senhora Mas quando te vejo com ela Minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando muro Oh meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando Te ver sofrendo não é bom É sensacional Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Ei Mãe, estende as roupas que a senhora mandou Estende tudo lá Eu acho que vai chover E se chover, o que eu faço? Aí cê vai ter que tirar Aí cê vai ter que tirar Tira Tira Entendi Será Eu já entendi Se eu não me engano agora vai me deixar só Folgado Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu Deixa eu perguntar uma coisa Não, não mãe, deixa que eu pergunte A mãe tinha mandado tu colocar a carne pra descongelar Tu não colocou a carne pra descongelar Ela saiu toda noite e não fez nada E tá dormindo ainda Mãe, desculpa mãe Que eu dormia Que eu não consegui acordar Acabei dormindo Não fiz nada Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer Mãe, mãe, eu juro Eu não escutei, mãe E aqui não ia me escutar Que sorte a minha Te ver errada Eu tinha acordado Aí eu fui só fechar o olho Acabei dormindo de novo Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Te fez de mudo E acordou em desespero Pois é, mulher Eu falo pra que eles não mexam com essas coisas Que é do demônio Que eu gosto Pede lá dela que ela deixa Será? Se tu pedir ela deixa Vou pedir Ei tia, ele pode dormir lá em casa hoje? Deixou mesmo? Vamos! Mulher uma hora dessa Pra deixar teu filho dormir na casa dos outros Porque tu não falou não Tô coragem pra dizer que não Mulher tu não pode deixar não Eles ficam usando essa tática aí De pedir pro amigo pedir Que a gente é moda e a gente deixa Tu tem que ser mãe Tu não é mãe deles? Pô, eu tenho que falar não Eu penso não Mas falo sim Mulher tu sabe que tu vai ter muita beijo O que? O que? O que? Pronto mãe, eu tô indo pra festa, tá? Que horas que eu tenho que ir embora? E vai embora antes do dia amanhecer Tá bom, dá pra curtir bastante Beber uns cachaça Que susto Mamãe, eu saquei da festa antes do dia amanhecer Não tomei nada, tomei Tomou tequila? Não, claro que não Tomou cerveja? Não, não tomei nada não Só fora, amiga Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha Ai, ai Mamãe, a senhora não manchou A minha camiseta é preferida Fala, não é isso? Por que a senhora não tá chorando? Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Se fosse eu lavando Isso não ia acontecer Mãe, o dinheiro lá que a senhora me deu Eu fui lá cortar o cabelo Já cortei O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vai lá, pega tua metade lá Já peguei a minha metade Já dou a tua metade Eu não vou pegar a minha metade não Ai 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 Que que foi, doido? Tomei buscar logo a sua metade Já, 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 já vou, já. Will, eu tenho a bestada, é por acaso? Tu não tá vendo que tu tá com o pé sujo, fica pisando no chão aí e a mãe já atrás de tu limpando? Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. E aí, vai dizer que a mulher do Mendoza vai ser a melhor mãe do mundo? Tu vai dizer? Tô gritando, não. Então é isso, esse foi mais um vídeo do Que Néu Dizer. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer, ó. Não diz clica. É, porque no começo já que eu gostei que eu sei. Não, 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 não. Será que a gente do Instagram tá aparecendo aqui embaixo? O meu arroba Watson Alves. E o meu arroba Willow. Comenta aqui embaixo também. Comenta qualquer coisa. Comenta qualquer coisa aí embaixo que a gente lê. A gente, inclusive, dá... A gente, inclusive, dá corações pra alguns comentários que a gente gosta. Nossa, quero muito comentar. Agora vai ser o meio de comentários. Meu Deus, quero no coração pra provar que a gente lê mesmo. Não esquece de mostrar esse vídeo pra alguém, de compartilhar com algum amigo seu pra mostrar que as nossas mães, as mães de todo mundo, a Marília Mendonça, é a mãe de todo mundo, entendeu? Nossa mãe é a Marília Mendonça. Beijo, até semana que vem. Não esquece que tem vídeo de quarta-feira. Inclusive, assiste o vídeo de quarta-passado que ficou muito legal. Beijo, beijo, tchau. Eita, tem gente aqui, macho. A Andressa tá aqui. É porque... Meu Deus, meu Deus. Esqueci que você tava aqui. Eu até esqueci que ela tava aqui no sofá. Levantei Andressa, tá ruim. Ai, mãe. Ai, calma, calma, mãe, calma. Ai, mãe. Mãe, ataca. Mãe, tá bom, mãe. Mãe, olha aí, ó. Pra caralho. Caralho, meu. A minha vida não vou falar de sua ataca. Deixou. Calma. Deixou mesmo, vamos. Por isso, vamos. E aí, mãe, calma. E aí, caceta. Why? Why?